Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Tô falando baixinho porque hoje é domingo e ainda é bem cedinho. Eu quero estar todo mundo dormindo, acho, né? Aí eu tô indo lá naquele rio Zezerê, Zezerê, pra ver se eu consigo filmar lá pra vocês. Só que eu não sei se é por aqui que vai, mas daqui a pouco eu já encontro alguém e já pergunto. Eu também trouxe meu outro celular que tem conexão com a internet e já coloco aqui pra ver o GPS. Vou filmar um pouquinho aqui essa região, vocês já conhecem bem que é aqui o centro, né? Aí a hora que eu começar a ir pra um lugar que eu não fui ainda com vocês, já começo a filmar, tá legal? Então bora lá conhecer o rio Zezerê aqui em Belmonte. Então, gente, eu ia falar pra vocês que estão silênciosos, eu adoro quando tá assim, sabe? Quieto, tranquilo, pra caminhada não tem coisa melhor. E eu ainda vou falando sozinha aqui de boinha. Ah, é aquela loja do cidadão, gente. Aqui a gente faz toda a documentação aqui em Belmonte. Tudo muito pertinho aqui, né? Pequenininho. Vocês vão ver, ó, aqui até o... Ali o... Como chama? O rio? Pelo mapa aqui que eu vi no Google, dá 30 minutos pra ir e 30 minutos pra voltar. Vamos ver se vai ser só isso mesmo. Ó, os bombeirinhos, né? Estão correndo aí atrás de alguém. Socorrer. Vamos ver se a gente desce pra cá, ó. Ó, senhorzinho já de máscara, passeando. Bom dia! Bom dia, amigos. Gente, olha essa vista. Olha essa vista. Eu trouxe até uma blusinha de frio porque tá um ventinho bem geladinho, viu? Apesar de tá dando 21 graus lá no termômetro. Mas tá frio, hein? Gente, deixei pra tomar meu remédio quando eu chegar da alergia, porque eu sei que vai atacar, né? Que a história de pólen aí, tudo. Eu chego em casa atacada com a rinite. Falei, então, ao invés de eu tomar agora, depois eu fico o dia todo lá em casa com um sol anti-alérgico, não vai resolver, né? Falei, ao invés de eu tomar agora... Olha isso, gente! Ai! Então, ao invés de eu tomar agora, antes de sair, vou tomar a hora que eu chegar. Então, vou dar umas fungadas de vez em quando aqui com vocês no vídeo. Vocês não levem conta, tá? Porque eu vou tá... Minha rinite já tá atacandinha já. Ai, gente, que dia maravilhoso! Olha esse sol! Que espetáculo! Agora eu não sei se é pra lá, pra baixo, se é pra cá. Vou dar uma olhada no GPS, gente. Pera aí. Gente, meu GPS não tá funcionando. Eu não sei porque eu tô descendo aqui, mas não sei. Eu sei que é pra lá, ó. Porque elas andam de lá, o rio. Gente, essa paisagem dessas montanhas... Meu Deus, que coisa mais maravilhosa! Trouxe minha máscara, porque se eu quiser entrar em algum lugar e comprar malas, as piscinas municipais lá, gente, ó. Tá bem, viu? Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Ele tá bem pra cá, o rio. Tá vendo, ó? Acho que se eu descer aqui, contornando aquela rua lá, eu vou chegar lá. Vou desligar aqui um pouquinho. Lá mais pra frente eu ligo, tá? Aqui as piscinas, ó. Gente, hein. Com certeza, eu vim pelo caminho mais longo. Se é que eu não tô andando em círculos, porque... Tô vendo que a rua vai ali. Será que ela baixa? Acho que eu tô fazendo o caminho do carro. Acho que deve de ter caminho de ir a pé também, caminho que corta, sabe? Mas eu não tô... Ai, olha lá embaixo. É lá embaixo. Eu já sei que ia lá. Mas agora... Bom, o que é uma flecha a mais pra São Sebastião, né? Eu já tô andando mesmo. Poquitinho a mais, poquitinho a menos. Ó, se eu tivesse um motorhome aqui, seria um lugar que dava pra dormir, ó. Quanto estacionamento aqui. Estacionamento grande, ó. Sinal que dá pra parar com motorhome aqui, viu? Olha, lá embaixo que eu vou, gente. Calhar meio aqui pelo chão, porque eu sou meio... Estabanada. Eu posso acabar caindo aqui no meio, que tá meio irregular o chão, tá vendo? E eu aí acabo olhando pras coisas e... Ui! E não vê. Ih, gente, ó. Acho que não tem... Não é aqui não, viu? Ó, é que merda, viu? Será que eu não vou achar um lugar que tem que ir? Vou desligar aqui um pouquinho e já falo com vocês, tá? Lá, ó, que é... Será que eu não vou conseguir ir lá hoje? Não tô achando o caminho aqui, viu? Ui! Desligar, vou ver se eu... Ai, borboletinha. Se eu acho pra cá, gente. Ó, tem uma rua lá embaixo. Mas ali não tem saída. Tem uma mulher lá, se perguntasse pra ela. Ai, gente. O problema de errar o caminho é que, ó, tudo subida na volta, né? Você não espera, daí você tem que subir tudo de novo porque errou. E depois achar outra descida. E depois outra subida de novo, né? Pra voltar. Os bofos vão pra fora, né? Mas aqui, ó, voltando pra piscina de novo. Tá fechado. Ai, gente do céu. Tô achando que eu não vou achar lá hoje de novo, viu? De novo não, porque nunca fui, né? Mas eu não vou conseguir ir lá. Porque não é tão perto, né? Quer dizer, não é tão longe também, mas... Ai... Tô subindo aqui mata, né, gente? Vou desligar, tá? Chamei aquela senhora lá, ó. Pra perguntar. Mas ela não ouviu eu chamar, sabe? Talvez, gente, você tenha que virar essa rua aqui e contornar por lá. Mas olha a subida. Subidona que já fiz aqui, né? Fui e voltei. Eu vou andar mais um pouco aqui. Se não der, volta um outro dia. Já com o GPS funcionando, porque... Tá fazendo o favor de não abrir o GPS aqui, né? Porque deve ter um caminho de... Pedonal, como eles falam aqui, né? É... Frustrada, viu? Ó, eu vou descer ali, naquele museu do azeite. Talvez tenha um... Uma ruinha. Vamos ver. Se não tiver, pelo menos eu te dar uma passeada aqui no mato. Vamos mostrar um pouco da natureza pra vocês e... Volto a fazer comida, porque... Ai, eu vivo pra comer, credo. É tão bom comer, né? Tava vendo uma foto minha quando eu tinha... De 27... Não, 30... 34 anos assim, aquela foto, quando eu tirei... Magrinha, magrinha, magrinha. Podia comer o que eu quisesse. Porque não engordava. Agora aqui... Eu faço isso pra emagrecer... Eu não emagreço. Depois come uma... Palinha a mais... E pronto. Ó, essa rua aqui que talvez dê certo, ó. Também é descida, ó. Depois, se não der certo... Vamos ter que subir tudo, tá? Tudo de novo. Mas vamos, né? Não custa dar uma descidinha aqui também, né? Qualquer coisa, a gente já conhece essa região aqui. Ainda bem que eu não trouxe outra máquina pra fotografar, porque ela é pesada, com a objetiva, com tudo, dá um quilo e tantos de equipamento. Aí não ia prestar, viu? Tá certo. Ai, aqui eu já vim aqui em cima, gente. Já fiz vídeo aqui pra vocês, ó. Nessa parte de cima, que é lá no Museu do Azeite. Bonito também. Quero vir uma hora com a outra câmera pra fazer fotos daí. Porque não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu pensei hoje em trazer a máquina. Aí falei, bom, eu vou filmando o caminho pra eles. Filmo lá um pouquinho. Daí na hora de descansar eu vou tirando umas fotos, né? Mas ainda bem que eu não trouxe, viu, gente? Porque já pensou se perder? Com ainda peso junto? Ui, não ia prestar. Olha que bonito, gente. Tem uns caminhos aqui, mas esses caminhos foi em alguma casa. Vamos ver aqui onde que sai, peraí. Tenho medo de dar de cara com cachorro que eu não conheço, né, gente, hein? Não é pra cá também. Teria que ser pra lá, ó. Pra aquela direção. Que tem um caminho, mas acho que dá numa casa, ó. As Oliveiras. Moraria num lugar assim tranquilamente, gente. Demais, né? Lógico que eu teria que fazer telinha pras janelas. Porque o que a gente abre janela, o que entra de bicho, tá escrito, viu, mosca? Eu nunca vi lugar pra ter tanta mosca. Aqui, viu? Portugal no geral, né? Não tem barata, mas em compensação, mosca. Olha, aqui também dá numa casa. Também não é. Ó, tudo, vou ter que subir tudo isso aqui depois, ó. E eu acho que deve de ser por aqui mesmo, viu? Mas eu vou voltar e vou no outro dia. Pesquiso direitinho pelo GPS, né? Põe o crédito no celular, porque... Ai, olha que bonito. Olha. Deve ser esse caminhozinho mesmo aqui, viu, gente, hein? Ele sai em algum lugar aqui, né? Ó, vou ter que subir tudo, ó. Morrão que eu vou ter que subir depois. É, não vou mais do que aqui não, viu? Melhor eu ver num... Num GPS direitinho. Porque se deu... Se dá 30 minutos de caminhada, pior que eu tô achando que não é aqui também, viu? Acho que vai ter que dar toda aquela volta lá por trás dos bombeiros, né? Isso aí. Acho que só tem caminho de carro. Caminho de pé não tem. Aqui, ó. Ixi, não. Não vou voltar. Ó, gente. Tem que subir tudo de novo isso aqui. Precisa de perna. Ai, quero uma foto dessa árvore. Pera aí. Bom. Caminhei um pouco, pelo menos, né? Eu não vou arriscar ir mais um tanto pra lá, gente. Porque se não der lá, vou ficar muito cansada pra voltar, né? Então, vou por aqui mesmo. Ver se eu passo lá na Chininha. Ver se tem algumas coisinhas pra comprar. Ou então, vamos pro mercado. Comprar sal. Que eu acabei indo outro dia pra comprar... Como chama? Comprar sal. E eu acabei o sal esquecendo. Comprei um monte de coisa que não precisava. E o sal, né? O que é bom. Ai, que gostoso. É cansativo, mas é gostoso, né, gente? Essa natureza toda aqui, ela já... Já cura, gente, né? Ui. Vale, maravilhoso. Ai. Ai. Vontade de viajar, mas tá bom aqui, sabe? É que dá uma vontadinha, né? Fazer todos aqueles preparativos pra viagem. Fazer a programação. Pesquisar o lugar pra ficar. Pontos pra visitar. Se bem que... Quando eu viajo, eu não me ligo muito em ponto turístico, sabe? Não faço programação. Eu vou... E vou indo. Pra mim, o importante é ir. Ai, chegando aqui. Pelo menos acaba essa subida. Ui. Ai, olha, gente. Ui. Ui. Carinho cantando. Perguntar pra alguém, né? Isso aqui é muito cedo. Não tem gente na rua. Ainda. É, já vimos... Que... Ai, gente. Tá aberto o museu. Acho que dá uma perguntadinha ali se pode filmar. Vou fotografar. Acho que não perdi a viagem. Vou fazer essa visitinha aqui no museu hoje. Tchau, tchau. Obrigado.